E aí, eu queria o DJ, você solta? Todo mundo me pergunta se é verdade que eu saí Por que eu não apareço na TV de lingerie? Eu aciono, eu tiro e teco, que é pra não correr perigo E respondo o cabeção, ouça bem o que eu lhe digo Eu adoro a TV É verdade, que saudade de você É verdade, que eu estou fora do ar É verdade, que eu vou voltar Eu não fiz nada de errado, nunca fiz mal a ninguém Só é gritar por tudo, só quero fazer o bem Mas a vida não é justa e alguém sempre vê maldade O que essa gente precisa é de mais felicidade Todo mundo me pergunta se é verdade que eu saí Por que eu não apareço na TV de lingerie? Eu aciono, eu tiro e teco, que é pra não correr perigo E respondo o cabeção, ouça bem o que eu lhe digo Eu adoro a TV É verdade, que saudade de você Eu estou fora do ar Mais um dia eu vou voltar Aê! E agora, meninas, vamos chamar os comerciais Com vocês E agora, os comerciais A gente volta já já Tá voltando Daqui a pouquinho o segredo, hein? Vou contar o segredo daqui a pouco Daqui a pouquinho E agora, os comerciais É a gente volta já E aí E aí occasion E aí E aí E aí E aí O que é isso?